Que tinha vida tão torta, mas tão torta Que conseguiu dividir o aluno, o próprio anjo Foi verde pra Deus cuidar de você Ele mandou, mas olha o que aconteceu Ele chegou a noite na cara, o bar Você está do seu lado, você está do seu jeito Como se diz bem, você vai Eu vim pra te ajudar, você tem o lado Eu não pedi no espaço, eu não o ouro Eu não sei o dia, você está do seu jeito Eu vim pra falar, eu vim pra me Eu não vou lembrar, eu vim pra felicidade Eu também me ver com o pai A chama de uma barra aí, mas você tem o meu Então eu te lembro de ser um aviso Não tem seu louvor, eu vim pro céu Eu vim prazer, eu vim pro céu Eu vim pro céu, eu vim pro céu Pergunta mais pra Deus Dizendo ela Enfim de voar Mas eu sei que o mesmo não Me fui pedir pra descobrir a você Me levantou o anjo Mas o do que aconteceram Se o golzinho é caralhada Se o golzinho tomar coisa Adivar 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 O que não anda saindo o outro A bela sequência Dizendo ela Enfim de voar Adivar 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 Enfim de voar Adivar Música É tudo pra mim, é tudo pra mim É tudo pra mim, é tudo pra mim É tudo pra mim, é tudo pra mim E ver por essa gente boa Mas eu vi tudo pra mim